Sobrenatural. O terror vem das alturas. Apertem os cintos. A viagem vai ser de aliviar. Sobrenatural. Hoje, nove da noite, no SBT. A liberdade de escolher seu destino e ir onde tudo acontece. Apresentamos as novas fragrâncias da Avon. Jetfem e jeton. Seu estilo de vida exclusivo. Fale com uma revendedora Avon. Eu amo todas as princesas. Uma coisinha de cada. Amo o cabelo de uma. O charme da outra. A graça e a coragem de todas elas. E tem uma coisa que todas elas têm, que eu também adoro. A nova sapatilha das princesas da Disney. Mas tem uma coisa que só as princesas de verdade podem ter. O colar com luzes mágicas. Nova sapatilha das princesas que vem com colar de luzes. Vossa majestade vai adorar. Gente, eu tô indo pra maior liquidação da história da Casas Bahia. Tem descontos de até setenta por cento e zero de juros. Ou se você tá sem grana agora, relaxa. Você compra no carnê e só começa a pagar no dia vinte de novembro com seu décimo terceiro. Mas ó, tem que chegar cedo. Lavadoras dez quilos de diversas marcas. Eletrolux, Consul, a partir de novecentos e noventa e nove à vista ou oitenta e três e vinte e cinco mensais. E refrigerador duas portas, a partir de setecentos e noventa e nove à vista ou sessenta e seis e cinquenta e oito mensais. E aproveite os últimos dias de IPI reduzido na Casas Bahia. O sabor de chocolate é toddy, toddy. O sabor da verdade. Passo de anos e o véu do esquecimento baixando sobre as coisas tudo apaga. Menos da mãe no triste isolamento a saudade que o coração lhe emaga. Fernando Santa Cruz, desaparecido político desde setenta e quatro. Eu acho que uma mãe nunca esquece um filho. Ainda existem mais de cento e quarenta desaparecidos políticos no Brasil. Se você tem informações que ajudem a encontrá-los, procure o arquivo nacional no site Memórias Reveladas. Governo Federal. Gente, já apareceram muitos ganhadores da Telecena de Primavera. Mas calma que ainda tem milhares de prêmios pra sair. Compre já a sua e concorra a mais de trinta mil prêmios instantâneos. Além de Casas, você pode levar mais de mil reais na hora com o Ganhe Já. E você ainda concorre a um milhão em prêmios com mais ou menos pontos. Mas não deixe pra depois. São mais de trinta mil prêmios. Aproveite! Telecena de Primavera, um recorde de ganhadores. Promoção Mais Danone, Mais Economia. Você compra sete danoninhos e leva mais um potinho de graça. Pode comemorar. Mais Danone, Mais Economia. Danone. O que foi isso, Carlos? Olha, tudo indica que há uma pane no sistema elétrico. Mas vamos conferir de novo no replay. Ah, parece que foi a publicação em excesso que causou o problema. Nossa, fechacinho. O que é isso? O túnel precisava de um antitranspirante mais potente. Novo Rexona V12 V8 Túnel. Semana da Criança no SBT. Nem adulto vai perder. Mas para ser um bom chefe de família, vai ter que rebolar. Eu, a patroa e as crianças. Hoje, seis e meia da tarde, no SBT. Vai, pera, pera, pera aí. E aí? Vou criar um mundo novo dentro de um salão. Convidar o lobo mau e o bicho papão. Proteger o sentimento com bolinha de sabão. Me abraço bem apertado pra caber nós dois. A gente fala baixinho pra sorrir depois. E quando o coração estiver batendo junto. Antes de escurecer, a gente corre e salva o mundo. O Tonto Clinic faz bem sorrir. Pela primeira vez em Santos, um espetáculo para toda a família. Mogli, o Menino Lobo, o Musical. Somente dias nove e dez de outubro no Teatro Municipal. Ingressos no Teatro Municipal. Zig-zag brinquedos da Epitácio Pessoa 212. Abelinha Ponto Mel do Shopping Balneário. E Lulier Calçados do Supercentro Boqueirão. Mogli, o Menino Lobo, o Musical. Dia nove às vinte horas e dia dez às quinze e dezoito horas no Municipal. Informações, três três dois meia quatro meia um zero. Não perca este super musical infantil. Mogli, o Menino Lobo. Patrocínio, musica e teatro ponto com ponto BR. Apoio, Alain Automóveis. Promoção, Enox e TVB. Vem aí o passeio ciclístico extra. É gostoso, divertido. Pegue o seu pessoal e venha pedalar com a gente. Dia doze de outubro às dezesseis horas no Extra Santos. Você não vai acreditar. Tem algo novo que repara o seu cabelo enquanto você dorme. Novo tratamento noturno Pantene. Esse tratamento com vitaminas realmente funciona. E aí